Começa agora o programa Panunzio 45, o prefeito de todos. O Panunzio é correto, o Panunzio é experiente, o Panunzio é competente, o Panunzio conhece os problemas de Sorocaba, dará continuidade ao bom trabalho do Vitor Lipe. E boa praça, gente boa. O Panunzio vai trabalhar de manga arregaçada aí para a população. Obrigado, Eduardo. Vamos juntos. Vamos juntos, servir a população de Sorocaba. Tenho orgulho de falar que eu votei no Panunzio. Vou votar no Panunzio de novo. Panunzio é o melhor. Honestidade, sinceridade e a humildade dele. Por isso eu voto 45. Vou votar 45, Sorocaba está pedindo e o Panunzio vai voltar. Para continuar. Olá, o segundo turno é o momento de conhecer melhor as propostas do candidato que vai garantir o desenvolvimento de Sorocaba com trabalho e seriedade. Um candidato que tem história, princípios éticos e apoios importantes. Você já sabe, Vitor Lipe é Panunzio 45. O governador Geraldo Alckmin é Panunzio 45. E a coligação do Panunzio 45 elegeu uma bancada forte na Câmara. Mas é com a sua participação e com o seu voto que vamos garantir Panunzio 45 prefeito e o desenvolvimento que Sorocaba merece. 4, 5, 45. Saúde tem que ter boa estrutura, equipamentos de qualidade, gerenciamento eficiente e principalmente profissionais valorizados e compartilhando decisões. Quero falar especialmente com você, funcionário da saúde. Sei que o bom atendimento lá no posto começa com uma equipe motivada. O servidor público me conhece e sabe que sempre valorizei a categoria. Como prefeito, criei o plano de cargos e carreiras, o curso de administração pública municipal e a fundação de seguridade do servidor. Para fazer frente aos desafios e governar bem a nossa cidade, tenho consciência da necessidade de ouvi-lo e compartilhar as decisões com você, servidor. Assim, a prefeitura pode oferecer eficiência e qualidade no atendimento que o usuário precisa e merece. O programa de governo de Panunzio 45 para a saúde foi elaborado por uma equipe competente que conta com o médico Armando Rágio, diretor do Hospital Universitário de Brasília e ex-secretário de saúde do Paraná. Panunzio 45 vai reforçar o saúde da família e descentralizar o atendimento. Saúde tem que ser o mais perto de casa possível. Quanto mais perto de casa, mais identificada é a comunidade, mais identificada é o profissional, mais efetivo é o tratamento, maior confiança, maior segurança da comunidade. Panunzio 45 vai equipar a saúde e organizar as demandas. Não basta ter os profissionais classicamente especializados, com alta qualificação. Eles precisam ter suporte tecnológico, eles precisam ter logística para potencializar a sua capacidade de trabalho. Com Panunzio 45 a saúde vai ampliar a estrutura e garantir o atendimento humanizado e de qualidade. E atenção usuário será mais eficiente com os gerentes técnicos e administrativos, que vão aprimorar o atendimento e garantir menos tempos de espera. E com novas obras a saúde de Sorocaba vai avançar ainda mais. Panunzio 45 vai construir o Hospital Público da Zona Norte, com 200 leitos e capacidade para 7 mil internações ano. E a cidade vai ganhar uma nova unidade pré-hospitalar, como essa daqui na Zona Oeste. É o PH da Zona Leste que vai atender os bairros Barcelona, Vila Eutência, Vila Aro e toda a região. Panunzio 45 também vai construir a Policlínica da Zona Norte, implantar 6 clínicas de especialidades, ampliar o horário de atendimento e contratar mais 100 médicos. E com 6 novos centros de saúde da família, Panunzio 45 vai levar assistência médica em casa para mais 60 mil famílias. Em Sorocaba, este atendimento domiciliar já conta com um importante reforço. O programa Acamados. Panunzio 45 também vai investir na recuperação de dependentes químicos. Com a implantação de mais 4 clínicas profissionalizantes, como a que já existe em Aparecidinha. Resultado de uma parceria com uma instituição especializada. Eles precisam muito de ajuda. E eu acho que vai ser muito bom. Eu quero mais, mais, mais. Panunzio, como você pretende acertar a saúde para que os moradores sejam melhor atendidos? Nós vamos ter que contratar mais médicos. Vamos ter que conversar muito com todo o pessoal da saúde no sentido da valorização do trabalho, da carreira, da ação desses profissionais. E vamos investir. Investir construindo unidade pré-hospitalar da Zona Leste, construindo o hospital público da Zona Norte e investindo mais no programa de saúde da família. Vamos montar mais seis unidades do programa de saúde da família. O hospital da Zona Norte vai ser de suma importância, já que essa é a área que mais cresce na cidade, né? Certamente. A Zona Norte é a que mais aumentou a população, mais cresceu. E todos os hospitais da cidade de Sorocaba estão localizados, assim, nesse eixo sul da cidade. Portanto, é mais do que justo que venhamos a construir um novo hospital público e será lá na Zona Norte. Um hospital grande. As consultas de especialidades acabam formando um grande gargalo. O que o senhor pretende fazer para que o morador de Sorocaba não espere tanto tempo para uma consulta? Essa questão da demora no atendimento das especialidades também está ligada ao fato de termos apenas uma única clínica de especialidades, situada lá em Santa Rosália. Portanto, vamos ter que fazer a descentralização e aumentar o número de profissionais na área de especialidades clínicas. Vamos construir outras unidades de especialidades distribuídas nas diferentes regiões da cidade. A sua vice, a doutora Edith, é médica pediatra e terá um papel fundamental no governo. A escolha da doutora Edith não foi casual. Na verdade, foi analisando sua história de vida, médica pediatra, há mais de 25 anos trabalhando na rede de saúde pública, vocacionada para essa área, trabalhou com jovens. Ela terá, sim, importantíssimos papéis a serem cumpridos em nossa administração. Médica pediatra formada na PUC de Sorocaba, a doutora Edith dedicou sua vida profissional às pessoas que mais precisam dos serviços públicos de saúde. A doutora Edith, ela era chefe do Poço de Barcelona. E sempre foi uma ótima médica. Idealizou programas como o parto humanizado e o ônibus da mulher. A doutora Edith também traz para a campanha a sensibilidade da mulher e a força renovadora da juventude. Ela é capaz de ter ideias avançadas e práticas também, né, de ações que dão o resultado que a população está precisando. Quando o assunto é ciclovia, Sorocaba é referência para todo o Brasil e a América Latina. São 100 quilômetros de ciclovias. E para percorrer uma cidade bonita como a nossa, a prefeitura criou o Integra Bike. 19 pontos pela cidade e 152 bicicletas para usar sem pagar nada. É só fazer o cadastro gratuito nas casas do cidadão e no Terminal São Paulo. Em quatro meses, já são 5.700 usuários e 30 mil empréstimos. Em Sorocaba, a qualidade de vida vai mais longe. Eu quero mais felicidade, eu quero mais. Panunzio! Mais, 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 mais. Com Panunzio 45, a tecnologia vai ajudar no combate à criminalidade. Os 32 portões de acesso à Sorocaba vão ser monitorados e a população vai ganhar mais segurança. Com as câmeras da muralha eletrônica, as entradas e saídas de veículos na cidade serão acompanhadas em tempo real por uma central de vigilância. O sistema, que já funciona em outras cidades, identifica veículos suspeitos e ajuda a guarda municipal e as polícias militar e civil a combater crimes como furtos, roubos e sequestros relâmpagos. É a família de Sorocaba mais protegida e a criminalidade longe da cidade. Panunzio 45 também vai ampliar o sistema de monitoramento e garantir a segurança em áreas públicas, estimulando a convivência. Panunzio 45 está no segundo turno porque tem as melhores propostas para a cidade. Panunzio 45 já mostrou que vai melhorar o trânsito e o transporte coletivo com o BRT, que já foi testado e aprovado nas ruas de nossa cidade. E vai garantir mais crianças protegidas com 20 novas creches e 3 mil vagas. E com o Sorocaba Total 2 vai construir a marginal direita do Rio Sorocaba, a nova Afonso Vergueiro e o Rô do Anel Norte. Tem muito mais no nosso site. Confira www.votopanunzio45.com.br Até o nosso próximo programa. Até lá. Tamo junto. No segundo turno da campanha, somos dois candidatos. Você deve ter percebido que muitas vezes os temas que debatemos são parecidos. Isso é fácil de entender. Os desafios da cidade são os mesmos. Mas existem grandes diferenças entre nós dois. A diferença está nos valores, nos princípios éticos, na capacidade de cumprir os compromissos e na qualidade dos apoios que cada candidato conquistou. Eu quero trabalhar para que Sorocaba continue sua bela história de desenvolvimento. Para isso, vou precisar do seu apoio e do seu voto no dia 28. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos, Patrúcio. Marucova costumava dizer o seguinte. Quem não rouba, faz mais e faz melhor. Marucova costumava dizer o seguinte.